Avenida Senador Salgado Filho, parro do Guabirutuba. Foi neste local que aconteceu um duplo assassinato na noite desta terça-feira. Segundo as informações e testemunhas, um automóvel Celta Prata chegou e entrou aqui neste portão. Aqui é um avacar e logo mais atrás funciona um distroidor de gás. Estava ali estacionada aquela BMW 3, com placas de São José dos Piais. Do interior do Celta, dois homens desceram armados com pistola calibre 380 e passaram atirados. Segundo a polícia, mais de 20 tiros foram disparados. Eles não deram nenhuma oportunidade para os dois homens que ocupavam a BMW. Provavelmente essas pessoas estavam aguardando, porque na parte da manhã, esse Valmir deixou uma Toyota Hilux aqui para os reparos, para a lavação, né? Tendo em vista que se trata de um avacar aqui no local, e teria vindo buscar aqui no fim do dia. Então, provavelmente estivesse aguardando o serviço ou alguma coisa parecida. Quando chegou um Celta Prata, com dois ou três indivíduos no local, e um deles acabou desembarcando e vindo atirar contra essa unidade. Uma outra informação dada à polícia militar é de que Valmir Marafon, de 47 anos, teria vindo aqui, a este lavacar, buscar essa caminhoneta. De manhã ele esteve por aqui, retornou juntamente com outro rapaz que dirigia a BMW, já identificado como José Alessandro Silva, de 30 anos. Sobre a vida de Valmir Marafon, segundo a polícia, a história dele é muito longa. Ladrão de automóveis, chefe de quadrilha, já com passagem pela polícia federal, e tantos outros crimes, que segundo o delegado Rubens Recalcate, passa a apurar a partir de agora. Tem histórias de que, no fato de que aconteceu alguns anos atrás, um problema com uma caixa de carro, e que mataram o dono de um comércio de peças, e que ele estava envolvendo a situação. São várias histórias dele, né, José Alessandro? Ele é um elemento conhecido, então, historicamente? Sim, historicamente, bastante conhecido no meio policial. Trata-se de uma execução, então? Execução, João, isso eu não tenho dúvida. Talvez até estavam seguindo a BMW que ele estava, e quando ele entrou aqui, entraram juntos e já desceram o atirante. Muitos tiros? Muitos tiros, bastante tiros, calibre 380. Valmir Marafon foi preso em 2007, acusado de chefiar uma quadrilha, que fazia negócios fraudulentos, por meio da empresa tão eletro, eletrodomésticos limitada, com duas lojas em Curitiba, uma no Boqueirão, outra no bairro do Portão. A empresa teria sido aberta em outubro de 2006, com o nome de uma pessoa morta e de outra que teve os documentos roubados. 25 veículos foram financiados, todos, com documentação roubada. O criminoso conseguia esses documentos com a ajuda de um patinoscopista que trabalhava com a identificação humana da Polícia Civil. Ele recebia propina para falsificar os documentos.